A Globo exibe o filme Polícia Federal, a lei é para todos, no Corujão II, na madrugada deste domingo, 20, às 5 horas e 10 minutos, horário de Brasília. A partir de operação da Polícia Federal, uma equipe assume a investigação que revela a estrutura de desvio de dinheiro público envolvendo construtoras e o governo. Legenda por Sônia Ruberti